Música Meu nome é Tatiane de Jesus Silva Santos, tenho 38 anos e sou cabeleira e empreendedora. Música Eu sempre falo que eu não escolhi trabalhar no ramo da beleza, o ramo da beleza me escolheu. E também eu comecei no ramo da beleza, eu tinha 22 anos. Eu já tinha sido babá, já tinha trabalhado em casa de família, já tinha trabalhado como estoquista, já tinha trabalhado como vendedora, auxiliar administrativo. Eu gostava de fazer todas aquelas coisas que eu fazia, mas a minha mãe ela trabalhava com o diretor do Senac e ele ofereceu um curso na área de salão pra mim, porque eu já escovava o cabelo da minha irmã, já escovava o cabelo da minha mãe e quando eu fui fazer o curso eu me apaixonei. Eu ainda não sabia que eu ia me tornar colorista, mas eu aprendi a cortar cabelo, eu aprendi a fazer coloração de raiz, eu aprendi a lavar um cabelo, aprendi a hidratar e eu me apaixonei naquele momento pela área. Música Quando eu comecei como cabeleireira, eu não fazia a menor ideia que um dia eu ia querer ter um salão de beleza. E eu trabalhei em muitos salões em Brasília. E dentro desses salões eu fui me tornando a profissional que eu sou hoje. Então chegou um momento que eu queria algo a mais. Tinha coisas dentro do salão de beleza que eu amava e tinha coisas que eu não gostava. Então ali eu decidi que eu queria ter um salão pra ser diferente. E ali nasceu o primeiro sonho de ter um salão de beleza pra mim. Eu nunca imaginei que eu iria tão longe. Mas eu sempre tive na minha cabeça que sonhar grande ou sonhar pequeno daria o mesmo trabalho. Então assim, eu sempre tive um propósito e eu sempre acreditei que esse propósito poderia me levar longe. Mas isso, tudo que está acontecendo é a realização de um sonho. A gente não se torna especialista numa coisa, nenhuma profissão em um ano, dois anos. Hoje eu tenho 18 anos de profissão e 10 anos fazendo o corpo. Então assim, o meu primeiro momento foi na carreta do Senac. Depois eu fiz um curso com o Willis, que foi meu sócio. E tive com ele ali 10 anos, aprendi muito com ele. E depois eu fui pro Hélio, minha jornada lá foi grande também. Fiz um curso no Fernando Alves. Mas o que fez a diferença foi eu querer aquilo mais que tudo na vida. E lutar por aquilo, todos os dias trabalhar aquilo com paixão. Pra mim, o babado e confusão e gritaria representam a realização de um sonho. De poder realmente construir uma nova cultura. Eu creio que daqui... A gente vai trazer uma nova forma de trabalhar. De cuidar da cliente, de cuidar do cabelo delas. Então pra mim é a realização de um sonho. Primeiro, se dedique. E faça tudo com amor. Todos os dias acorda e abraça aquilo com amor. E se dedique. Estude, trabalhe, faça modelo. Entregue, acorda todos os dias querendo entregar o melhor pra sua cliente. E, se possível, se especialize somente em uma área. Porque você vai ter sucesso. Eu sei fazer de tudo dentro da área. Mas a minha especialização é em cor de cabelo. Aqui no babado a gente tem todos os serviços da área. A gente tem estética. A gente tem pé e mão, sobrancelha. A gente tem escova. Da escova simples a uma lavagem. Mas o nosso carro-chefe é a cor. E o tratamento pra cabelos saudáveis. O nome das colorações, ele veio num momento mais difícil. Que foi na época da pandemia. Na época da pandemia, eu conheci no Instagram um cara chamado Pedro Supete. E ele prega a diferenciação. Então, eu fiquei um ano assistindo ele. E ele sempre falava que pro seu produto se destacar no mercado, ele teria que ter um nome. Que onde as pessoas ouvissem, ligasse a você. E a pandemia foi melhorando. E eu voltei a trabalhar. Então, eu falava, meu Deus, eu preciso das cores do meu cabelo. Eu preciso das cores. E quanto mais eu pensava, menos vinha. Aí, passou quase um ano depois. E eu tava lá. E eu cheguei com a equipe de marketing. Falei, gente, a gente precisa dos nomes do cabelo. Isso vai diferenciar a gente no mercado. Vai ser muito bacana. E a gente tentou criar, mas não veio. Aí, depois de mais ou menos um ano, eu tava lá desmanchando o cabelo. Que eu desmancho todos os meus cabelos. E quando eu tava desmanchando o cabelo, a Iris, que é uma das meninas do marketing, virou pra mim e falou bem assim, Tati, você já tem o nome dos seus cabelos? Eu falei, tenho? Ela falou, tenho. Tem sim. Aí, eu falei, que nome? Ela falou, todo cabelo que você faz, você desmancha e fala, gente, olha essa beijada pelo sol. Olha que cabelo maravilhoso. Olha essa mistura de tons. Aí, ele foi me mostrando. Eu criei os nomes inconsciente. Eu não vi. Porque cada cabelo já tinha um nome. Eu falava, gente, olha esse nada com coisa alguma. Olha como é sutil. E o fogo no parquinho. A Tatiely, que também é do nosso marketing, como são tons muito quentes, muito vivos, ela, amiga, só tem um nome pra esse cabelo. Tem que ser fogo no parquinho. Então, assim, os dois primeiros nomes vêm inconsciente e depois a gente só deu processo à criação. A história do meu espaço, ela é muito boa. Porque, assim, eu decidi ter o salão em 20 dias. Chegou a oportunidade. Uma cliente chegou pra mim e falou que eles estavam passando o espaço e que o espaço estava completo. Ela sabia do desejo que eu tinha de ter meu próprio salão. E eu tinha o desejo de ter um salão menor, começar a gerir, tanto gerir pessoas quanto gestão financeira. Eu queria aprender um pouco sobre isso. E quando você tem um espaço muito grande, é mais difícil. Então, surgiu essa oportunidade e em 20 dias eu peguei esse salão. Então, a inauguração veio depois de três meses e foi no dia 17 de abril. E a inauguração foi maravilhosa. Hoje eu recebo muitos elogios pela localização, né? Eu estou muito satisfeita por estar aqui na 21. É uma quadra muito tranquila e que nos dá uma boa visibilidade. Então, pra mim, a localização tá maravilhosa. No meu Instagram, todos os dias, quando eu termino um cabelo, eu mostro a cor que eu fiz, eu mostro a saúde daquele cabelo e eu sempre tenho um bordão. Que eu falo, gente, olha esse cabelo. E me diz se ele não ficou babado, confusão e gritaria. Então, quando a cliente senta na minha cadeira, hoje em dia ela fala assim, Tati, eu vim fazer um cabelo babado, confusão e gritaria com você. Então, de tanto ouvir, uma amiga um dia me chamou pra conversar. Ela falou, Tati, estou sabendo que você quer abrir seu salão e você já tem um nome. Eu falei, tenho, Fernanda? Ela falou, tenho. O nome do seu salão tem que ser babado, confusão e gritaria a sua cara. Então, aquele dia o nome entrou no meu coração. Eu sei que é um nome total fora da caixinha, mas eu sou uma pessoa total fora da caixinha. Então, eu abracei o nome e o nome tem muito a ver com as cores. Todos os dias eu posto lá no meu Instagram. Hoje, eu tenho uma equipe de marketing que ela fica dentro do salão. Então, primeiro a gente cria todo um cronograma e eu repasso esse cronograma. E hoje eu tenho um Instagram e tem uma equipe que está toda na rede social. Então, a nossa cliente é até engraçada, mas ela já chega. Se ela faz o cabelo com a gente e a gente não posta, ela já manda uma mensagem e fala, Tati, fiz meu cabelo com você de tal, você não postou. Então, essa interação acabou sendo natural. Hoje, a cliente, 80% das clientes que nos procuram, elas também têm o interesse de estar ali na rede social. Sempre falo uma frase lá no meu Instagram, eu falo assim, se você não está na rede, você está fora. Hoje, eu acho que não só o Instagram, mas assim, para você realmente estar conectado com o seu público, você vai ter que estar no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as redes. Para mim, é 100% de importância, porque mudou a minha vida. Nós temos um propósito que eu digo que ele é o mais importante, porque o nosso propósito é ter uma equipe feliz. Porque o que a gente entendeu ao longo desses 10 anos do mercado? Que se você tem uma equipe feliz, você vai ter uma cliente bem atendida. A cliente vai ter uma boa experiência. Se você tem uma equipe feliz, você vai conseguir alcançar o cabelo saudável, a cor perfeita. Você vai conseguir alcançar qualquer sonho que você tenha. Então, hoje, o nosso propósito que a gente vem construindo é ter uma equipe feliz. São Paulo também veio de uma ideia de uma cliente minha. Ela fala, eu sempre tive muita procura para outros estados. Devido ao crescimento na rede social, eu sempre tive procura. Mas eu não vi as possibilidades. Então, uma cliente minha falou, Tati, que você não atende São Paulo? Eu tenho dois amigos que têm um salão lá. E eu acho que seria muito bom para a sua carreira. Eu quero fazer lançamento de curso online. Ela falou, em São Paulo as coisas acontecem. E, tipo, eu decidi ir. Com a cara e com a coragem, tinha um salão. E tinha um custo muito alto. Mas ela falou, Tati, é um momento que se se pagar, está valendo. E, no começo, São Paulo só se pagava. Hoje, São Paulo já me abriu muitas portas. Hoje, eu dou curso em São Paulo. Atendo uma semana, sempre com minha agenda cheia. Então, São Paulo, para mim, é um divisor de águas na vida. E um momento de muitas oportunidades. Mas aconteceu devido a uma cliente. Como a técnica é nossa, para esse atendimento acontecer em São Paulo, primeiro, todos os agendamentos vêm direto da minha rede. Então, hoje eu tenho uma equipe que está dentro do Instagram. E eu direciono tudo para um WhatsApp. Então, as marcações acontecem em Brasília. E hoje, quando eu vou para São Paulo, eu levo pelo menos uma equipe de quatro pessoas. Todo o atendimento, ele acontece com a minha equipe aqui de Brasília. Porque, assim, nós temos uma forma de atender que ela é única. Que até a gente poder ter acesso à pessoa e treiná-la, é difícil a gente conseguir trabalhar com outras pessoas. Hoje, a gente já está treinando dois auxiliares lá em São Paulo. Então, tudo tem ficado mais fácil. Mas todo o atendimento é pela equipe de Brasília. A gente marca a agenda por Brasília. E a gente tem o suporte do salão que nos atende lá. O processo que mais demanda tempo é o reflexo. Porque a cliente chega, a gente não faz cliente sem mexa-teste. Então, o primeiro passo vai ser testar o cabelo da cliente. Para ver se a saúde está ok, se a cor abriu ok. Hoje, a gente tem muito procedimento no mercado que atrapalha na hora do reflexo. Então, a primeira fase, a gente vai testar. Depois, a gente vai tratar. E depois, a gente vai construir a cor dessa cliente. E depois, a gente vai tratar de novo e finalizar. Porque todo o nosso trabalho, ele tem uma ligação com a rede social. Então, a finalização, ela é tão importante quanto o começo. Hoje, eu acho que o nosso principal diferencial. São os cabelos saudáveis. Por quê? Primeiro, a gente vai ver se a saúde do cabelo dá para fazer o procedimento. Se não der para fazer, não importa. Se a gente vai reprovar sete clientes no dia, a gente não faz. Então, assim, eu não conheço salão no Brasil que abra mão de realizar o procedimento. Por conta da saúde do cabelo. Mas foi uma decisão da gente. Só fazer cabelos saudáveis. Porque cabelo saudável está totalmente ligado com a autoestima da cliente. Então, é uma decisão. A gente paga por ela todos os dias. Mas tem valido muito a pena. A gente está deixando a nossa marca no mercado. Até o momento da pandemia, eu tinha 45 mil seguidores no Instagram. Então, assim, naquele momento ali, como eu falei, eu ouvia muito o Pedro Supete, eu entendi. Ou a gente se diferenciava no mercado, ou a gente ia ficar para trás. E na pandemia, eu entendi também que o mercado ia mudar. As pessoas estavam mudando. Então, o nosso diferencial foi entrar na rede social com tudo. A gente não falta um dia no Instagram, nem nas postagens, nem no Stories. E deixar todos os dias, claro, para cliente qual é o nosso propósito. Então, a gente começou a ver uma única coisa. E essa única coisa era os cabelos saudáveis. E a gente começou a trazer isso na rede social todos os dias. Tudo mudou na pandemia. Porque, assim, eu acho que nos momentos de crise, nos momentos de maior dificuldade, é da onde você tira força para fazer o que você acha que você não conseguiria. Então, para mim, a nossa virada de chave foi na pandemia. Hoje, nós somos 30. E aqui, a gente é dividido, a gente tem os coloristas, a gente tem os juniors, a gente tem os auxiliares, a gente tem a equipe de tratamento, a gente tem manicure, a gente tem o maquiador, a gente tem uma pessoa que tem ter, e a gente tem a parte de estética. Fora isso, a gente ainda tem o CLT. Por mais que a equipe era a mesma, que eu era só senhor de salão, a gente teve a dificuldade de alinhar, alinhar no novo espaço, alinhar com as novas expectativas. Então, a maior dificuldade foi alinhar a equipe para o melhor atendimento, para trazer tudo que a gente busca e sonha. A primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou no salão foi atrás de mais conhecimento nessa área. E a gente entrou no desafio do empreendedor. E lá ele ensina da gestão financeira, gestão de pessoas, todo tipo de gestão. Então, hoje, a gente tem uma pessoa dentro do salão que faz tudo. As entradas, as saídas, pagamento de funcionário, toda a parte legal do salão. Mas isso a gente tem aprendido e tem buscado ferramentas para acontecer. Eu teria investido mais em gestão. Em gestão de pessoas, em gestão financeira. Eu teria procurado pessoas especialistas, porque assim, eu me vejo como artista. Eu faço cores lindas, eu faço cabelos maravilhosos. Mas como cabeleireira, eu tenho pouquíssimo conhecimento em gestão. Então, se eu voltasse lá 10 anos atrás, eu investiria mais em gestão. Conheceria o meu negócio mais, mas traria pessoas especializadas. Meu objetivo de vida, quem me conhece, meu propósito de vida pessoal, é ser conhecida e reconhecida como a cabeleireira dona dos cabelos mais saudáveis e das cores mais bonitas. Mas para mim, o principal é saúde, porque sem saúde não existe um cabelo saudável. E esse final de semana teve a ReBrasília. E eu fui convidada para receber um prêmio de cabelos mais saudáveis. Então, para mim, o maior reconhecimento foi esse. E também todos os dias, todas as mensagens que eu recebo da cliente que fala Tati, eu comecei a usar seu cronograma, meu cabelo está mega saudável, minha vida mudou. Mas um reconhecimento público mesmo, o primeiro foi esse. Porque assim, ele chamou Tati Santos, a cabeleireira dos cabelos saudáveis. Para mim, foi especial. Para mim, a gente prioriza a clareza. Tipo, a partir do momento que a cliente senta na minha cadeira, ela vai ter a clareza de tudo que vai acontecer. Tanto com relação a todo o histórico do cabelo dela ali, se está saudável, se não está, o que a gente vai fazer, qual valor ela vai pagar. Então, para mim, o nosso principal fator é a clareza. Eu acho que o público que eu atendo hoje não é o alto padrão. Apesar de ter algumas clientes dessa classe, eu acho que eu atendo todos os públicos, mas a maioria para mim são, tipo, médicas, concursadas. Então, eu acho que é a classe média alta, é o que eu mais atendo hoje. Mas eu também atendo pessoas que juntam dinheiro o ano inteiro para poder fazer a cor comigo. E quando eu sei desses casos, se eu puder, eu deixo o cabelo de graça. Mas eu atendo todo tipo de público. E o atendimento, ele é igual para a classe A ou a classe D, porque eu atendo pessoas. Eu acho que nosso trabalho está totalmente ligado à autoestima. E a gente faz parte dos momentos mais importantes da vida de uma mulher. Desde o primeiro corte, até a formatura dela, o casamento dela, os 15 anos dela, depois dela ser mãe, quando ela vai assumir o primeiro trabalho dela. Então, a formatura, eu acho que a gente está ligado em todos os momentos da vida de uma mulher. Então, para mim, essa é a importância de devolver a autoestima dela em todos os momentos importantes. Para mim, é um depoimento que eu nunca vou esquecer. É de uma cliente que me procurou pela rede social e ela me contou a história dela. Ela falou, Tati, eu tenho cinco filhos. Um é especial. Há muito tempo eu sou mãe. Eu não me reconheço mais. Hoje em dia, eu não tenho condição de pagar um cabelo com você, mas meu sonho é poder me ver como mulher de novo. Então, quando eu vi esse depoimento, eu já fiquei emocionada por aí. Então, eu entrei em contato com ela e eu falei para ela que seria uma honra, um prazer poder estar com ela nesse momento. E ela veio no salão, eu e a Cacau atendemos ela. E eu achei lindo, assim, porque eles vieram a família inteira. O marido veio, então ele cuidou das crianças ali o dia todo, enquanto a gente cuidava dela. E quando a gente terminou o cabelo, ela se olhou no espelho e ela chorou. Ela chorou, ela me abraçou, ela abraçou a Cacau. E ela agradeceu a gente. Ela falou assim, eu me sinto mulher de novo. Eu estou tão feliz que eu nunca vou poder descrever isso para vocês. E depois disso, ela mandou uma mensagem. Um dia depois, ela falou, Tati, essa noite eu não dormi. Porque há muito tempo eu não me via tão linda. Então, esses momentos é o que faz nossa profissão valer a pena. E eu faço muitas mães. Ontem mesmo eu atendi uma mãe. e, sabe, trazer elas de volta, porque elas passam ali mais de um ano se dedicando à maternidade. Então, elas nem se reconhecem. A Dionne falava assim para mim, Ai, como é bom sentar. Tem tanto tempo que eu não sento, assim, que eu não tiro um dia para mim. Então, eu vejo que é especial para elas estarem aqui. Mas a que me marcou foi a do Instagram. Eu pretendo expandir. Eu quero ter mais um salão em Brasília. Quando eu estiver com a minha gestão toda ajustada, quando eu estiver com o meu modelo de negócio pronto, eu quero ter um salão um pouco maior, com equipe maior. E esse primeiro salão aqui, eu quero que ele vire um salão de tratamento da fibra. Eu quero ser referência, e nós vamos ser referência em tratamento da fibra de cabelo em Brasília. Então, eu quero ter um salão direcionado para cor e outro salão direcionado para tratamento. Com relação ao salão de beleza, a gente não pretende crescer mais com relação aos serviços. A gente também vai entrar na área de educação. Eu tenho uma equipe toda que já dá curso. Então, a gente vai entrar com força na área da educação para poder passar essa nossa cultura para outros salões. O nosso mercado é um mercado que está em uma crescente muito boa. E é um mercado muito próspero. E a gente viu isso na pandemia também. Porque, assim, a mulherada foi uma época que a gente atendeu na ilegalidade, né? Então, era um momento que a mulher respirava. Então, eu creio que o mercado da beleza sempre vai estar em crescente. Porque, como eu falei, a gente trabalha com autoestima, com saúde mental da cliente. É um momento que ela relaxa. Então, do pequeno ao maior, eu sempre acho que vai estar crescente. A minha maior inspiração é o Romeu Felipe. Eu gosto... Ele é o maior cabeleireiro no nosso Brasil. Mas, quem realmente mudou a minha vida com relação à saúde do cabelo foi o Bruno de Viana. Ele foi o primeiro cabeleireiro que eu ouvi na vida falar da Mexa-Teste. Então, ele mudou a minha visão com relação ao cabelo. Ele fez eu entender que eu poderia entregar muito mais. Então, se eu falasse minha maior inspiração no ramo da beleza, Bruno de Viana. Uma das coisas que eu falaria é... Estude. Busque conhecimento, porque ele é libertador. Conhecimento é poder. Outra é... Você nunca vai construir nada sozinho. Tudo que você for fazer grande na vida, você vai depender de pessoas. Assim, de verdade, o conselho que eu daria pra mim era isso. Busque conhecimento, porque ele é libertador. e invista em pessoas, porque elas vão te fazer crescer. Música Música